Alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Icaro Castro e vamos trabalhar hoje genética com o tema mono-hibridismo. Então, segue o fim. Então, aluno, então aluna, Se um dia te perguntarem se a genética tem um pai, vocês de imediato dirão. Assim, Gregor Mendel. Por que é, professor, que ele é o pai da genética? Porque ele foi o primeiro a descobrir padrões na hereditariedade, ou seja, padrões na transmissão de características à descendência. E para isso, ele utilizou um organismo que é a ervilha. Mas, professor, o que é que ele fazia da vida, o Mendel? Ele era monge, agostiniano, mas também era um botânico, ou seja, um cientista que estuda plantas. E ele estudou a polinização de várias delas. Mas os seus trabalhos em hereditariedade, ele destaca a ervilha como o seu principal grupo de estudo. Então, ele escolheu a ervilha e dela sete características muito importantes, que vocês vão ver agora. A primeira característica que ele escolheu para trabalhar foi a forma da semente, se era uma semente lisa ou uma semente rugosa. A cor da semente, se era amarela ou verde. A cor da casca da semente, se era cinza ou branca. A forma da vagem, se ela era inflada ou comprimida. A cor da vagem, se era verde ou amarela. A posição das flores, se era axilar ou terminal. E a altura das flores, se era alta ou se era baixa. Então, vejam aí sete características que ele escolheu. E ele percebeu esse padrão em todas elas. Que padrão? Vou já mostrar para vocês. Mas, para mostrar, eu vou escolher somente uma característica. Que vai ser a cor da semente, ok? Então, a semente da ervilha, ela aparece em duas cores. Lembra, a cor é o fenótipo. Aquilo que é expresso, aquilo que é visto. Então, ou a ervilha, ela tem uma cor amarela. Ou a ervilha tem uma cor verde. Até aí, tudo bem? Pronto. Então, Mendel, ele pegou ervilhas amarelas puras. Como é que ele sabia que era pura? Ele cruzou amarela com amarela, com amarela, com amarela. Durante várias gerações, para obter uma amarela pura. Assim como ele cruzou verde com verde, com verde, com verde. Por várias gerações, para obter uma ervilha verde pura. Então, vejam. Amarela pura cruzada com ervilhas verdes puras, ok? Então, ele fez esse cruzamento aqui. Esse cruzamento de puro com puro, amarelo puro com verde puro, ele chamou de parental. Então, aqui, são os parentais que estão cruzando. Esses parentais, ao cruzarem, eles geraram uma F1. E essa F1, ela era toda de indivíduos amarelos. Então, aí, tu tem a primeira dica. A F1, ela é toda amarela. Cruzando parentais amarelos e verdes, a F1 é toda amarela. Quer dizer o quê? Que a cor amarela, ela domina a cor verde. Então, a primeira coisa que o Mendel conseguiu descobrir aí, nesse cruzamento, foi que o fenótipo amarelo, ele era dominante sobre o verde. Beleza. Depois, ele pegou os indivíduos da F1 e cruzou eles entre si. Ou seja, ele cruzou F1, que é amarelo, com F1 amarelo. Entenda, esse amarelo da F1 é diferente do amarelo parental, ok? Então, quando ele cruzou amarelo com amarelo da F1, ele obteve uma F2 com três indivíduos amarelos e um indivíduo verde. Ele achou isso engraçado e estranho e repetiu isso novamente. E todos os cruzamentos obedeciam esse padrão de, a cada quatro indivíduos, três eram amarelos e um era verde. Então, se três são amarelos e um são verde, tu vai chamar isso de proporção. Essa proporção quer dizer, ela é três. Três aqui para um. Beleza. Qual foi a explicação que Mendel deu para o que ele achou? Que não era coincidência, uma vez que toda vez que ele fazia o cruzamento, acontecia a mesma coisa. É que cada característica, ela é definida por dois fatores. Hoje sabemos que esses fatores correspondem aos alelos que eu falei para vocês na última aula. Então, esse aqui, que é puro, ele tem dois fatores. E esse aqui, que também é puro, tem dois fatores. Quando ele percebeu que o amarelo domina o verde, quer dizer que esse fator aqui domina esse fator. Então, ele escolheu uma letra maiúscula para dominar o fator dominante e uma minúscula para dominar o fator, denominar o fator recessivo. Então, veja. Os gametas, lembra? Para a formação dos gametas, acontece a meiose. E na meiose, você só vai mandar 50% do seu material genético. Ok? Então, vamos dividir aqui. Dividiu. E vamos dividir aqui. Dividiu também. Só um instante. Pronto. Esse parental, ou ele manda esse gameta, correto? Ou ele manda esse gameta. De qualquer forma, se ele mandar esse, ou mandar esse, ele vai mandar o azão. E esse parental, ele manda ou esse gameta, ou manda esse gameta. De qualquer forma, o que ele mandar, ele vai mandar azinho, porque o parental é azinho, azinho. Dessa forma, essa f1, ela é azão, azinho, porque esse aqui vai sempre mandar azão, e esse aqui vai sempre mandar azinho. Então, aqui todos são azão, azinho. Quando ele cruzou azão, azinho com azão, azinho, ele teve o seguinte. O cruzamento aqui, ele é muito simples. Acompanhe o tio Ícaro. Primeiro com o primeiro. Primeiro com o primeiro. Então, um com um. Primeiro com o segundo. Um com dois. Segundo com o primeiro. Dois com um. E segundo com o segundo. Dois com dois. Vejam que eu não repeti nenhuma combinação. Então, vamos lá. O primeiro com o primeiro. Vai ser o quê? Azão, azão. Se o amarelo domina o verde, então, azão, azão vai ser amarelo. Primeiro com o segundo. Primeiro aqui, certo? Com o segundo. Vai ser azão, azinho. Segundo com o primeiro. Azinho, azão. Só que a gente sempre coloca o azão na frente. Então, azão, azinho. E segundo com o segundo. Azinho, azinho. Então, veja aí a proporção fenotípica. O azão, azão, vai ser amarelo. O azão, azinho, vai ser amarelo. O azão, azinho, vai ser amarelo. E somente o azinho, azinho, vai ser verde. Proporção fenotípica de três amarelos para um verde. Ou seja, a cada quatro, três são amarelos e um é verde. Então, veja aí a explicação de Mendel. Beleza. Então, essa primeira lei de Mendel que nós vimos agora, ela também é conhecida como dominância completa. Porque um alelo, ele domina completamente sobre outro alelo. E a proporção fenotípica é três para um. Como é que tu vai descobrir a proporção fenotípica? A proporção fenotípica, ela sempre corresponde ao cruzamento de heterozigotos. Entenda, para tu saber a proporção fenotípica de um fenômeno genético, tu tem que cruzar os heterozigotos e ver quantos fenótipos e em qual proporção eles aparecem. Ok? Então, vamos lá. Pensar o seguinte. O fenótipo é a cor, ou amarela ou verde. Então, quando tem dominância completa, só tem dois fenótipos. Certo? Dominância completa, dois fenótipos. Então, vamos lá. O indivíduo que é amarelo, ou seja, que tem o fenótipo amarelo, ele pode ter dois genótipos. Então, quem é amarelo? Ou é azão, azão, ou é azão, azinho. Concordam comigo? Então, a gente coloca azão, em muitas questões, azão, traço. Por quê? Porque, independente do que for isso aqui, ele vai ser amarelo. Se ele for azão, azão, amarelo. Se ele for azinho, azinho, azão, azinho, vai ser também amarelo. Então, azão, traço. Porque, independente do que for o segundo, ele vai ser amarelo. E o verde é o azinho, com certeza, azinho, que é o homozigoto recessivo. Então, quais são os três tipos de genótipo? Vai ser azão, azão, parra, azão, azinho e, claro, azinho, azinho. Então, aqui nós temos os três genótipos e nós temos somente dois fenótipos, que é verde ou amarelo. Então, o azão, azão e o azão, azinho, os dois correspondem a azão, traço. Beleza! Então, aqui nós vemos o cariótipo da ervilha. A ervilha tem ao todo 14 cromossomos, sendo sete pares. E, por exemplo, se esse gene aqui está no cromossomo 1 e o gene nós chamamos aqui de A, nós podemos usar letrinhas, como eu mostrei aqui, para representar esse gene. Se a dominância é completa, usamos a dominante, a letra maiúscula para o alelo dominante, e a minúscula para o alelo recessivo. Mas nós temos também alguns casos de dominância incompleta. Então, na primeira lei de Mendel, era a dominância completa, ou seja, um alelo dominava sobre o outro. Aqui não. Aqui a dominância é incompleta, ou seja, nenhum alelo domina sobre o outro. Então, qual o meu conselho para vocês? Que vocês usem letras sem colocar um maiúsculo ou um minúsculo. Azão, azinho, bezão, bezinho, não. Coloca aqui B1, 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 B2, enfim, por quê? Porque os dois têm a mesma dominância. Então, não faz sentido colocar um em letra minúscula. Então, está aqui. Certas flores de algumas plantas, elas obedecem a dominância incompleta. O indivíduo que é A1, A1 é vermelho. O indivíduo que é A2, A2 é branco. E o indivíduo que é A1, A2, ele é rosa. Então, na dominância incompleta, aparece um terceiro fenótipo. Nesse caso aqui, rosa. Então, cruzamento. Vamos lá. Primeiro com o primeiro. Vai dar o quê? A1, A1, que vai ser vermelho. Primeiro com o segundo. Vai dar o quê? A1, A2, que vai ser o quê? Rosa. Segundo com o primeiro. Vai dar o quê? A2, A1, que vai ser o quê? Rosa. E para finalizar, claro, segundo com o segundo, que vai dar o quê? Branco. Qual proporção fenotípica de uma dominância incompleta? 1 para 2 para 1, porque 1 vai ser vermelho, 2 serão rosas e 1 será branco. Qual a diferença da primeira lei? É que se aqui fosse primeira lei ou dominância completa, esse aqui seria igual ao fenótipo dominante. Ele também seria vermelho, ok? E para finalizar sobre esse tipo de interação, nós temos também a co-dominância. Percebam que a diferença da co-dominância e da dominância incompleta está somente no fenótipo, porque aqui, na dominância incompleta, as cores se misturam e formam rosa. Na co-dominância, as duas cores aparecem. Tanto tem partes brancas quanto tem partes vermelhas, mas o cálculo vai ser o mesmo e a proporção fenotípica também. 1 para 2 para 1. Nós temos também alelos letais. Esse aqui é um caso bem inusitado. Alguns cientistas começaram a fazer testes em cruzamentos de ratos e perceberam que ele não tinha a proporção medeliana de 3 para 1 em um cruzamento de ateros e gotos, mas sim a proporção de 2 para 1. E isso ficou muito estranho e pensou-se que existiam outros genes que impediam que essa proporção fenotípica 3 para 1 acontecesse. Aí, voltaram a estudar esse gene e perceberam o seguinte. Que, primeiro, nós temos que entender que no cruzamento entre um indivíduo amarelo e um preto puro, todos são amarelos. Quer dizer o quê? Que o amarelo domina o preto. Então, amarelo a gente chama de azão e o preto azinho. Então, cruzando heterozigotos, o que acontece? Primeiro, com o primeiro, azão, azão. Primeiro, com o segundo, azão, azinho. Segundo, com o primeiro, azão, azinho. E segundo, com o segundo, azinho, azinho. Então, veja, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, o normal seria a proporção de 3 para 1, mas todos eram 2 para 1. Então, depois foram avaliar e perceberam que os indivíduos que eram homozigotos dominantes, eles formavam o óvulo, ou seja, acontecia a fecundação, mas eles não chegavam nem a nascer. Então, esses ratos, eles nem morriam, porque para morrer tem que nascer, não é isso? Eles nem nasciam, porque eles eram esse alelo, azão, azão, nesse caso, o alelo que define a cor. Em homozigose dominante, ele faz o quê? Ele mata o rato. Então, a proporção é 2 para 1. Então, aí nós chamamos de alelos letais. Alelos que, quando estão em homozigose, matam o seu, o indivíduo que tem aquele genótipo. Isso vale para alelos dominantes ou alelos recessivos, que fique bem claro. No caso da pelagem de ratos, é um alelo dominante. Então, o indivíduo que tem essa pelagem, a pelagem de ratos, que é azão, azão, ele morre. Como ele não morre, porque não chega a nascer. Como ele não chega a nascer, a proporção fenotípica é de 2 para 1. Então, aluno, então aluna, espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Tchau. Tchau.